Voltei Vou pegar aqui o chat de novo Vou deixar o jogo Gigante lá de novo Tchau Tchau E aí E aí Amor E aí E aí E aí E aí oi 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 o Ok. Ah, velho. Esse YouTube bugado, mano. Pronto. Veja aqui. Pronto. Ah, fica assim Subi pro gadão, mano Matar o cara lá de novo, velho Tá vendo, cansei Ai 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 É, lógico que ele não ia morrer Deu Ai Ai Não quis atacar não Ah Como assim, mano A pôs aqui Essa missão aqui É bom cê passar ela tudo de uma vez Ai a cobra aqui, ó Tá muito ruim, mano É Legenda Adriana Zanotto 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 O sonho do Nioh é o ultimo né, mas eu tenho que fazer as DLC, então quando você faz teoricamente essa aqui é a ultima missão, no meu eu ganhei um item bom aqui, aqui ó, aí ó, atenção Anitta Essa missão ocorre no super mundo, o sonho misterioso que você pode tentar conquistar por Nioh, conforme você se aprofundar mais, a dificuldade dos desafios se torna mais intensa para obter equipamentos poderosos aumenta Então galera, tô querendo... Vou jogar o lolzinho agora, tem que upar meia conta Eu tô com preguiça O limite do seu personagem aumentou... Eu posso resetar né Então tem que ver aqui nos equipamentos Eu tô com preguiça Beleza Nossa, eu tinha que ter anotado Ah, não passa de 200 Achei que passava de 200 Que passava Essa é a pica que eu vou fazer E aí Nossa, eu tô com preguiça Que passava de 200 Constituição. 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 Não é força, mano. Dei três. É pra fazer 100. Força e habilidade. O que eu falei aqui com as... Tem que ver... Em chute. Vou ter que aprender isso tudo. Vou ter que aprender isso tudo. 30. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 O jogo vai ficar mais difícil Estou fazendo assim Ó, espada duplas Rodaixo e punho Constituição 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 Presta pernatar a paralisia Mano, o mais fraco é a água, né? Basco Resistência à água Vou equilibrar Espera aí, mano Nossa O fogo está muito na frente é que é isso, ponto 9 então, ele estava no máximo 31 o que que mais, ó, não me dá dano de ataque, não me dá dano de ataque, dá 11 e 11, no máximo, 16 mas é 174, né, coloca 53 11 e 11, força melhor não me dá ataque, operação não me dá força de ataque não me dá força de ataque então tem que ser aqui esses dois coloca aí, foda-se, eu vou levar um hit e vou morrer esse que é o problema o melhor é deixar aqui o máximo quer equilibrar os dois vou subir nos dois aqui igual aí deixa eu ver na live como é que estava antes o bichinho ah, o bichinho ainda está que estava aqui é o revive é o revive o bichinho ainda está A última página estava aqui e tem um sol só não só aqui eu girar só em 2 aí o que a gente a gente Eu tenho dois girassol. Eu tenho dois girassol. Eu tenho dois girassol. Nossa, ele tá tão cedo, que chato Ele é ninja O que é isso? Fragilidade Caralha Toque Certo, só que sobrou um ponto Ah, dá pra ver aqui agora. Ainda bem que eu fiz live. Eu ia lembrar disso. Sério. Tua. Não é por raridade, não. Não é por raridade, não. Não é por raridade, não. Espiritual, estrada, aço de fogo, evitar, dor, desculpa, 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 desculpa Ah, fecheu, ótimo. Bricade. Quase editado. E aí. É a lança. Vou jogar com essas armas aqui. Vou upar elas, porque elas tudo é set. Tudo tem que estar no máximo. Agora eu vou tirar o print. Agora eu vou tirar o print. Atirei o print. Cai. Cai. Aqui é melhor tirar no jogo. Ah não. Eu vou testar a arma. Vou testar a arma. Emissão. Sem mais jogar com essa arma. Aqui eu tiro o print. Pagem não. Dois. Dois. Cadê isso? Lembra como é que joga com isso aqui Coloca o fogo Ah mano, será que aqui é o boss? Ou é o William? Ah, eu não sei Ah, é os boss Arma fraca Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Boca. 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 E goto. 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 Tem que upar as outras armas Já dá pra upar Bracita de qualidade Última missão Antes Das DLC E aí E aí Ruim dessa arma Ela não pega no chifre do zemônio Já tá ficando fraco essa armadura Agora parece que tá mais fraco o speed Ah, você errei Ah, o bicho que eu tô morrendo Ah, valeu Tomei Pega no chifre não, mano Tomei Nossa, tô desviando com uma beleza Nossa, que agonia, mano Nossa, que agonia, mano Nossa, é que eu tô curando o cara, velho Tá dando dano nenhum Ah, chegou o irmão dele, né Ah, mano Tomei Ah, resistente, mano Ah, resistente, mano Ah, resistente, mano A segunda parte Duas Aí Calma aí Calma aí Não acerta o chifre, mano Acertou Ah, eu vou morrer Esse é o normal Esse é o normal É o normal, mano Tô dando mole Olá Oxe 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 É melhor deixar morrer Porque vai Para a segunda parte Agora E aí 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 Não quero mais jogar com essa arma E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Eu não estou enxergando nada, agora não enxerguei Raposinha, raposinha, fique calminha Socorro Caralho, raposa, forte desse Caramba, mano, muito forte E essa anel aqui, estou com medo Ah, muito termal, não posso ir Inimigo Que é você, o inimigo Eu acho que vai dar hit kill, hein Obrigado Essa aqui é a última missão Vou sair depois Eu acho que tinha a opção de continuar E eu sair Não dá para ter saído Ganhar muito XP Pra cá não tem nada, né A missão vai ser gigante, também Nossa, vai ganhar um monte XP, velho. Bichinho aqui. Ah, ganhei força. Ah, ganhei força. Caramba, olha o XP, mano. 6K, velho. Tchau. 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 Como? Legenda Adriana Zanotto 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 Toma outra então Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse cara é Legenda Adriana Zanotto 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 Eu posso pegar mais ajuda ainda. E quanto mais ajuda eu pegar, mais classifica. Mas cadê? Continuando. Eu não vou cair aqui. Pode ir lá. Acabou. Aqui? 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 Lá embaixo? Lá em cima. É que a ajuda é boa, hein, mano? Pra cá. Lá em cima. 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 Eu também não. Eu já morri. Eu acho que eu ia morrer. Última ajuda. Ajuda em comum. Ajuda em comum, invocar um guerreiro para lutar ao seu lado. Ajuda em comum. 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 E aí E aí E aí Pouco resistente Agora simplesmente não perdi vida Pouco resistente Pouco resistente Pouco resistente Ah, agora eu invoco Ah, agora eu tenho duas ajudas Comecei errado aqui Obrigado. Ah, eu chegava. Ha, cê não lado. Para, não para. 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 Para, não para.